Existem gestos simples que todos podemos seguir para prevenir o contágio. Proteja-se a si e aos outros, cumprindo as recomendações. Quando espirrar ou tossir, tape a boca e o nariz com o braço ou com o lenço de papel. Lembre-se que a etiqueta respiratória é uma das medidas essenciais para travar a transmissão do vírus. Seja um agente de saúde pública, cuide de si, cuide de todos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti